Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, começando o segundo bloco do nosso programa A gente já vai girar a chave para o próximo assunto Duas rodas, é hora da MotoGP MotoGP Grande Prêmio da Espanha em Jerez de la Frontera Primeira das quatro provas que vão acontecer em solo espanhol Mas essa é a prova que tem o nome do país Demorou, Eric Quase cinco anos de jejum Mas ele voltou a vencer Jack Miller, venceu a prova Com Francesco Banaia na segunda posição Já estava na hora, hein? Primeira dobradinha desde 2018 Desde Bernou 2018 Franco Morbidelli salvou a honra da Yamaha com terceiro lugar Por que, Carlos Martins? E eis que no... Quando ao suar das badaladas A bela carruagem volta a ser abóbora E a... E a bela dama volta a ser a dama do borralho Né, Fábio Quartararo? Cara, ele já não é bela dama nem aqui, nem em Saturno, né? Mas você entendeu Você entendeu Sim, sim Eu ia falar Eu ia falar que ele já é feio que dói E ainda com o pneu que se... Tanto que o apelido é El Diablo Destruiu Mas aí ele pode botar a culpa no pneu também, né, gente? Destruiu Não somente no pneu, tá? Porque ele colocou também que estava sentindo dor no braço Também Enquanto aguentou Ficou na ponta Depois Nas últimas dez voltas O melhor estilo é o Chan Esse aí passou Esse aí passou E aquele também Eu ia falar que parecia No ritmo do Dinho Vai ralando na boquinha Vai descendo na boquinha Desce mais Desce mais um pouquinho Também Nossa Ah, meu Deus do céu Agora que bom ver a Ducati Pelo menos confirmando Numa pista, né, Eric Onde a Ducati não era a favorita E a Marra começou bem de novo Parecia que ia levar A Vinhalis andando bem Quartararo andando bem Agora foi a vez A Ducati Reverteu o favoritismo É, mas o Quartararo Peidando palmozena Já é uma coisa Que a gente está acostumado a ver, né Quartararo dando Aquela Aquela regada Né Cara, mas Nessa Essa tem que É É ver se vai afetar Pô, ano passado afetou Esse ano não pode afetar de novo É, cara Eu tenho que afetar, né Não, porque Assim Teve o pneu E teve as dores no braço Ok Agora ele tem que Opa, recuperar Próxima prova É a próxima prova Vou correr em casa Tenho que É Não é Ah Entendeu É, cara Precisa evoluir Precisa voltar Sentar Duas semaninhas Descanso E vamos partir pra Alemã 16 de maio Tem Alemã Vai ter em casa, né É 16 de maio Tem Alemã Aliás, eu falei que a Indy Road Vai ser 16 de maio Não vai ser 15 de maio, tá Domingo aqui é 16 16 de maio Alemã Senta Porque tem moto Quem tá Uma negação completa É Valentino Rossi, né Valentino Rossi, cara Tá Quem te ver Quem te vê, né Cara, ele tá pensando em 2022 Aliás, 2022 A gente falou isso na live de quinta Que a gente ia também deixar reforçado aqui A VR46 entra com uma equipe Por inteira Não com uma parceria com a A20 Igual tá acontecendo esse ano Não, ela entra de vez Com uma equipe Pode ser com a Yamaha Mas As notícias que chegam do mundo das motos É de que a negociação da Sprint Com a Com a Yamaha Estão em estágio avançado E pode ser que eles continuem Se a Yamaha resolver fazer Outras Duas satélites Pegam a VR46 Se não Vai ser com a Ducati Pode ser com a Suzuki Tá uma novela Só vai ficar pra 2022 Ainda tem a Gressini Na jogada Porque a Gressini Deixa de ser Equipe Vinculada A Aprilia Mas a Aprilia Anunciou que vai buscar Uma nova equipe Pra fazer parceria E Fontes extra-oficiais Estão dizendo que vai subir Uma da Moto 2 Pra MotoGP Pra se unir A Aprilia Então a Averiguar E a Gressini Pode Vir a ser A satélite Da Suzuki Pode vir a ser Vamos aguardar Isso mexe até Com contratação De piloto Tá pessoal Cara Agora uma coisa Na atual Conjuntura Já que a VR46 Tá entrando Na jogada Por que não Tentar alguma coisa Com a Prilha da vida Cara Aí Aí só A Valentino Ross Pode responder É então Sei lá Pode ser né De repente É que o velho O Badino Vai querer andar Na frente né Ah mas Aí que tá É aquela coisa Assim pegar uma equipe Que tá Procurando algum Nome de peso Pra dar aquele Último ajuste fino Porque Ela pra classificação Tá ficando Bala Pra É O problema é que Short run Tá bala O problema é Até o final né No final Daquela Sabe qual que é o problema Carlos Martins Valentino Rossi Não é esse piloto Né Ele não sabe acertar moto Aprovado E dizem que ele vai Pra equipe dele Correr ao lado Do Locamarini Em família Exatamente Pelo menos Nesse primeiro ano Embora se diga Que o Franco Mobidelli Poderia correr lá Também Ah o Valentino Correr como Wildcard Coloca o Franco E o E o Marini Em uma outra Prova O Valentino Corre Franco não vai sair Da Franco agora Não sai da 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 Sprint Contratos Para serem rompidos Não 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 estou falando Por romper Com o Quartarato Não Estou falando Que Se começar Vinales E Quartararo No engrenarem Para ele Para a Yamaha É um pulo Ah sim Por falar em um pulo Mark Marques Boa prova Grande prova Completou melhor Que largou Já é um avanço E dessa vez Ele não chorou Um ponto Um ponto positivo Na 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 Honda Nakaki Nakagami Andou bem Andou bem É uma pista Que ele gosta Sim É uma pista Que ele gosta E Aquela coisa Que a gente fala A RC213 5ª geração É ajustada Para a Mark Mas o Sakaki Parece Que está pegando a mão Parece Porque já o irmão Do Mark E o irmão Do Alex Hum? E o irmão Do Alex Que está lá também O Paul Ah Exato Paulinho Paul Spagaron Também Ah Paulo Paul É que é difícil Os dois Os dois Os dois Os dois Os dois Chamados Alex Falha a nossa Não é porque eu achei Que você fosse falar Da segunda divisão Vamos passar Para a moto 2 Primeira vitória De Fábio De Gian Antonio Largou na ponta Como diz Como diz O meu prato frio Desapareceu Sumiu Do mapa Venceu com tranquilidade A briga pelo segundo lugar É que foi bacana Marco Bezek Foi o segundo Sam Lois Que é irmão Do Alex Lois Completou na terceira posição Enfim Completando uma prova Quase caiu Em alguns momentos Mas completou Foi bem Na moto 3 Irmão gêmeo Essa eu não sabia É Eric Oi Mais jovem A conseguir Três vitórias seguidas Esse moleque Vai quebrar Todos os recordes Na moto 3 Cara Ele vai quebrar Todos os recordes Cara Ele vai quebrar Todos os recordes Na história da moto GP se deixar Pedro Acosta Veio de novo E venceu Não teve Pra Romano Fenat Não teve Pra Yeremia Coba Deu Pedro Acosta De novo Aliás Tombaço do Gabriel Rodrigo Felizmente Ele tá bem Carlos É mas agora A gente Oi Antes de eu falar Da moto E Primeiro O City Quem Levou um baita susto Sim É Nessa semana Se você quiser ver Também na página Do Instagram Twitter Etc Facebook Do Bandeirada Você vai ver O incidente envolvendo Raul Maziá Denison Chu E Não É Como é que é O irmão do Brad Binder O Darren Binder O Darren Binder O Denison Chu Perdeu o controle Numa curva Levou o Darren Binder E o Raul Maziá Foi nessa O disco De freio Do 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 Maziá Passou No pescoço Do Denison Chu Aí ele colocou A foto Cara A foto Você olha assim Amiguinho Se fosse um pouquinho Uma velocidade Um pouquinho maior Amiguinho Já era Sem fava legal É uma coisa Pra você Pra você Dar um sinal amarelo Pro pessoal Da Moto 3 Colocar Aquela proteção Que tem Na Da Moto GP Na proteção Ali do Do disco De freio Que cara Deixar aquilo ali Exposto É Já Já é Ali já é O O turning point Tipo Opa É perigoso E por sorte O acidente Foi em baixa velocidade Se fosse uma velocidade Um pouco maior Teríamos Uma fatalidade Estaríamos a falar De fatalidade Nessa semana É Foi Foi bem esquisito Mesmo Moto E Vamos falar Da Moto E Porque O mouse já Pistolando Ali no No Não E você vê E tipo O curioso é o seguinte Você vê O contraste O mouse já Pistolando Nos boxes E o O Tio passando Tipo Car É O O Tio Agradecendo Moto E Ah Eu tô Agora 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 Que eu vi A foto Mano Sim Cara Sabe Fala pra mim Não queimou As vidas Do gato Car De tudo De uma vez Ali Não Ô Ô Carlos Sabe O que parece A comparação É meio Infeliz Mas parece É Tipo Assim Acidente De moto Com linha Chilena Sim 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 Totalmente Cara Totalmente Ô Cá Que Que Tu Assorível Foi feio Mesmo Gente Foi muito Feio Vamos Pra moto E Foi o que eu falei Por sorte Foi em baixa velocidade Vamos Vamos falar de moto E Pobre É Porque tem coisas Que não mudam Na moto E Né Carlos Martins De novo Eric Granado Amiguinho Vai tomar um banho No Vai tomar água Do Guarujá Todo Vai Junta ele Não Guarujá Não Junta ele O Quartararo O Alex Rossi O Vettel Vai Todo mundo Pra Salvador A piscina Olímpica De Salgros Vantagens Do Granado Ele não bota Culpa em ninguém Ele fala O erro Foi meu Não tem desculpa O erro Foi meu Isso é bom Mas isso é bom Quantas vezes você viu Quantas vezes você viu Eric Von Drax Nelson Piquet Ayrton Senna E Michael Schumacher Culparem a si mesmo Por as besteiras que faz Ainda mais Ainda mais Conto nos dedos Conto no dedo Conto no dedo das mãos E sobra dedo Eu conto no mindinho Pelo menos isso Eu conto nos dedos De uma vaca peneta E pelo menos Ele voltou Pra prova Ele conseguiu erguer Ele podia estar tomando Um choque Ele ergueu a moto Voltou Ainda foi pra décimo terceiro Chegar no fim do ano Ele ganhou o campeonato Por dois pontos Vão lembrar desse episódio Porque todo mundo Ah, não duvida Abandonou Largou a moto E foi embora Teve um erro A bastante queda Primeira vitória Também Na categoria Alessandro Zacconi Venceu Com o Dominique Agueter E o Jordi Torres Completando Os três primeiros lugares Prefeito de registro É claro A participação Da Maria Herrera Chegando na nona posição Granado completou Em décimo terceiro Mais alguma coisa Pra falar Cara, mas também Tipo Mas também Vamos pra lá O Eric Granado Tá com o número da moto 51 51 é o que? É o ano do É o ano que o pessoal Falou de campeão mundial O cara vai querer Fazer sucesso Com o número Do 51 Que é o pseudo Campeão mundial Do Palmeiras Ah, pelo amor de Deus Né, cara Posso voltar? Droga Ele tá andando Com 51 No campeonato espanhol E tá bem pra caramba Pelo menos Ele ficou lá de vez Parou essa Besterol De vai pra Espanha Vem pro Brasil Vai pra Espanha Vem pro Brasil O Superbike Daqui O Superbike Daqui Não dá em nada Ele fica lá Na Espanha mesmo Vamos aguardar Alemãs agora, né? Uhum Aguardar Classificação Banaya 66 pontos Quartararo 64 Vinales 50 Na moto 2 Remy de Gardner Segue líder 69 Sanlouis 66 Raul Fernandes 63 Na moto 3 Pedro Acosta 95 Nicolo Antonelli 44 A distância aqui já tá Peraí, peraí Quanto? 95 a quanto? A 44 Três semanas depois Chega Nicolo Antonelli André Amino 42 pontos A França Enquanto a MotoGP Vai pra França A gente vai Com A abertura Da temporada 2021 Do Mundial de Endurance Endurance Carlos Pode falar Repete aquele Aquele pedacinho Daquele conto de fadas Tava todo mundo Na LMP2 Feliz Depois do Prólogo Winspack Ah, vamos bater Os Hypercar Trouxa Trouxa Minha irmã Seu melhor Falava Trouxa Só deu Hypercar Na corrida Trouxa Só deu Hypercar Vitória da Toyota Terceiro lugar Da Toyota E segundo lugar Da Alpine Muito bom Aliás André Negrão Mandando ver Batalhou até O fim Pela vitória A licença Não foi nenhum Absurdo Num desempenho Formidável De Nicolás Lapierre Eric Von Draxler Os anos passam Ele continua Na categoria E continua Guiando O fino Cara E todo mundo Sem contar O Eric Negrão Continua É porque eu fico Assim O cara O cara 315 anos Competindo E ainda Tá mandando Bem É de tirar o chapéu Né filho Mas tem uns retardados Que vão falar Que ele é ruim Porque nunca Guiou na Fórmula 1 Ué Né Victor Ele zoou Ele zoou também Sebastião Buemi Kazuki Nakajima Brandon Hartley Três listinhas Três listinhas A felicidade Sim United United Autosport United Autosport Vai pra puta que pariu Vai pra puta que pariu Adoro falar isso O bom que vai ao vivo Vai ao vivo Quem não quiser ir ao vivo Problema deles Aqui a audiência é refinada A gente precisa comprar Pra poder chegar Em outro patamar E é refinado Biquinho Exatamente Sabe que eu precisava Entrar só Entrar lá no vídeo Agora Ah ele abriu Só pra pegar esse infeliz E bloquear Muito bono Mais tranquilo O Eric Fala aí Deu Porsche Na LMGTE Ah não Tem que falar Da LMGTE Como é que eu vou esquecer Destaque da prova Destaque principal Décima primeira posição Pra Tatiana Calderon Sofia Flos E Betis Que vi ser Esplêndido Olha Menina É o que a gente falou Tatiana Calderon Tá lá na Super Fórmula Tá Mas ela tá se achando No mundo Endurance Deixa a menina ser feliz Deixa a parenta da Shakira Fazer seu show Deixa ela lá Tá andando bem Tá andando bem pra caramba Agora sim A GT Pro O New Yannick Esse sim 315 anos na cara Mentira O cara tem Minha idade Como assim Sim Tá achando o que Eric E a coisa não deu certo Não deu certo Na Fórmula E Vamos voltar E vamos ser felizes E vamos ser felizes Tá sendo feliz de Porsche A Porsche dá ajudinha pra ele Não rendeu lá Rende aqui Ao lado do Kevin Stree Venceram Segundo lugar E terceiro lugar Pra Ferrari Com Daniel Serra Na terceira colocação Avalho o registro Da LMP2 Disputa do início ao fim Na GTA M Vitória da F-Corse Se não ganha por bem Ganha por mal Eu vou falar uma coisa Eu não sei o que vai ser Da primeira divisão Daqui a um tempo Da Vamos dizer Da P1 Porque a P1 vai ter A Hiper-K E vai ter o regulamento Unificado com o Eder-Tel LMDH Eu Rodrigo Villela Acabaria com a divisão LMP1 LMP2 Junta todo mundo Faz o regulamento Da P2 Junta a cambada toda Quem quiser fazer Equipe profissional Faz Quem for independente Ganha pneu a mais Ganha Sei lá Ganha uns benefícios a mais Junta os protótipos É isso? Não, não Ter uma de protótipo E uma de turismo Peraí Vamos lá Unificar no caso A P1 P2 Hipercard Similares Isso Num bloco Uma Unificar Num bloco Isso tudo num bloco só Isso E unificar A GT Pro A GT AEM Toda a primeira GT Em outro bloco Em outro bloco Porque a GT AEM Pro Foi broxante A GT AEM Foi um biotônico fontura Eric Von Drax Que corrida Da AEM Isso é deveras audacioso Eu diria Que corrida Da AEM Splendorosa Disputa Sensacional Vitória no final Para a Ferrari François Perroudot Nicolas Nielsen E Alessio Rovera Venceram Com a segunda posição Na GT AEM Pro Felipe Fraga Junto com Dilan Pereira E do Ben Kitting Tivemos também O Augusto Fafos E o Marcos Gomes Junto com o Paul Dallalana Completando na 25ª Posição no geral E na 27ª Posição Da geral A Não é Iron Lynx Eles rebatizaram aqui O carro Como Iron Dummies Que é o outro trio Feminino Que está participando Também em tempo integral Da categoria Rael Fry Caterine Led E Manuela Gostner Destaques do EK Só tem Brasil No pódio Isso é bom né Só faltava no Só para dizer Que o engraçadinho Aqui foi banido Parabéns Quem sabe Quem sabe Esse não seja O ano De ver um Brasil No B1 geral Em Le Mans Em Le Mans Não custa nada Já dizia Aquele samba Da mocidade Né Rodrigo Sabes bem Mas A Alpine Está aí Para poder Provar o contrário O povo está andando bem E ainda tem A Glickenhaus Que vai estrear Em Portimão Pelo menos É previsto Estrear em Portimão Com o Pipo Derani Vai que Eric Não vai ser muito engraçado Cara Agora Pecado A GTA Pro Ter 4 carros Porque a Corvette Não conta Ela está participando Esporadicamente Mas é 4 carros 2 Porsche 2 Ferrari Isso é uma categoria? Ué O Hipercar Está com 3? Não Mas o Hipercar Ainda tem um futuro Vai entrar Audi Vai entrar Porsche Vai entrar Peugeot Pode entrar Ferrari Em dia Ainda tem um Projeto É Ainda tem a tal Da equipe Cameron Que pode entrar Pode ser alguma coisa Mas o GT Pro É muito custo Compensa mais pegar A cambada Bota um piloto bronze Lá que pague as contas E já era É A hora que acertar O Aston Martin Acertar com O Dallalana Porque Fafos e Gomes Os caras estão Tinindo para ir bem Próxima prova Era para ser As 24 horas de Le Mans Mas como a prova Foi adiada Dia 13 de junho Vai ser Portimão 8 horas de Portimão Vai ser bom Que na verdade Portimão já também Foi realocada Porque a ideia Sim Ia começar o campeonato Em Portimão Mas já abriu Só que aí Empurraram para a crise de junho Que é quando geralmente Acontece a A gente para trás De Le Mans E Le Mans foi Para agosto Foi realocada para agosto Exatamente Para poder aumentar A chance Até descalou isso Para que tenha uma chance De Correr com o público De termos público Porque seria sensacional Parafraseando a sua valência Tomara Meu Deus Tomara Intervalo É intervalo Eu acho que é intervalo Deixa eu ver aqui É intervalo Vocês tem mais destaque? Não Tá Então eu encerro dizendo Que o destaque feminino Foi tão bom Que a Tatiana Calderon Compartilhou meu Parabéns Para as três Aí Vamos para o intervalo Pessoal A gente volta daqui a pouquinho Fica aí que a gente já volta Então